E aí galera, beleza? Vou tocar aqui o sensor de nível de combustível que é a bóia do Porsche Classic 2008 Flex. O que acontece é a marca aí do... Você tem que desconectar, né? Porque o meu modelo mais novo, a tampa, você desconecta esse plug, depois você vem e desconecta esse aqui, entendeu? Que é o do retorno, depois desconecta o que sai da bomba. Pra precisar tirar essa tampa branca, você tem que tirar a trava, que é a porca de plástico. Com essa chave aqui, ó. Tá vendo? Você vai segurar aqui, ó. Tem uma regulagem, ela regula no tamanho que você quiser. Segura com as duas mãos e vai folgando. Fogou, ó. Eita, banana. Deixa eu ter que separar aqui hoje. Ó, tá compressando o tanque. Tem que ter muito cuidado porque essa tampa é cara. Entendeu? Acho que já vai na mão. Já vai na mão. Tem que tirar as mangueiras aqui, que as mangueiras enchem o saco. Agora sim. Tirou a porca. Vai lá aguentar a tampa. Levantou a tampa, ó. Ixi. Ai, caramba. Tem que ter cuidado, vai derramar gasolina de qualquer jeito, né? Retirando sensor de nível. Ei. Vira a gasolina fora aqui, mas tudo bem. Tá quase que tem tanto a pressão. Ai, vem aqui. Vem aqui, ó. Desconecta aqui. Levanta essas travas aqui, ó. Faz duas travas aqui. Aqui, ó. Vou dar uma pausa aí pra... Aí, galera. Botão sensor de nível novo. Encaixar aqui, ó. Travou. Joga o conector de volta. Ixi. Não viu o lado, não. Deixa eu ver se travou. Tá com a foguinha aqui, ó. Conecta aqui. Vou tomar aqui no sol. Deixa eu sentir uma folga aqui, velho. É, não vai soltar, não. Joga de volta no lugar. Vou direitinho. Antes eu vou fazer o teste, né? Liga a chave ali, mano. Tá bom? Pode dar pausa. Aí, galera. Sensor de nível de combustível trocado. Automaticamente, né? Não confio, né? Porque eu botei de manhã... É... Oito... Ou sete litros, né? Oito litros. Tá marcando ali... Cinco litros. Estranho, né? Mas tudo bem. É... O sensor de nível foi dessa marca, né? Como eu havia dito. E aquele sensor de nível que tinha antes, Tem uns dois anos, entendeu? E... Fiz a troca, eu mesmo. O cara tinha cobrado 50 conto pra fazer a troca, Mas eu mesmo fiz. Então, não tem burrada... Ou, não tem errada, não. Valeu? Deixa o like. Tamo junto e misturado. Virar mais vídeos aí no canal. Valeu?